Você faz pouco caso de mim. Haja que eu sou uma caipira? Acho que a sua cidade é caipira. Mas eu vou sair daqui. Eu já me matriculei... em universidades que meu pai nem imagina, sabe? Ele pode ir atrás de mim, mas eu não volto mesmo. Você quer ver alguma coisa? Claro. Nós falamos de livro do ano. Começamos há quatro ou cinco anos, mais ou menos. Mas nós não costumamos ler muito. Tudo isso aqui são livros? A maior parte. Algumas canções, revistas... alguns poemas que nós escrevemos. Vou lhe falar sobre císnos prateados, sobre reinos, sobre carrilhões. Vou lhe falar sobre corpos entrelaçados, sobre um som inocente e puro. Você escreveu? Esse não é dos melhores. O que é o trem? O que é o trem? O trem não está ouvindo. O trem não está ouvindo.